Eu tô ligado que tem muita gente comprando Redmi Note 7, esses aparelhos da Xiaomi que não vêm com fone de ouvido na caixa. Aí tem muita gente procurando um fone de ouvido bom, né? Pra usar em par com esse smartphone novo, né? A gente vai recomendar um ótimo fone aqui depois da vinheta. Confere aí. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Estou aqui pra mostrar pra vocês esse ótimo fone da Xiaomi, né? Um fone Bluetooth, o AirDots, o Redmi AirDots, não é Xiaomi AirDots, é o Redmi AirDots. Um dos fones de ouvido Bluetooth da Xiaomi, da Redmi, mais acessíveis que vocês podem encontrar aí no mercado. Esse aqui foi fornecido pela nossa loja parceira, né? Dream Store, uma loja localizada aqui no interior da Bahia, especificamente na cidade de Feira de Santana, uma loja que tem loja online, tem Instagram. Tem todos os links de contato dessa loja aqui na descrição pra vocês comprarem, né? O link que eles enviam pra todo o Brasil. E vocês podem perceber que eu já tô até utilizando o fone aqui, ó. Mostrando pra vocês que eu saí com ele, né? Dei uma saída pra pedalar, né? E aí aproveitei pra levar esses fones pra testar, experimentar, saber sobre a qualidade de som que é emitido através desses fones de ouvido, especificamente também o grave, né? Os graves. Tem muita gente que na hora de comprar um fone de ouvido fica preocupado com a qualidade dos graves. E eu posso dizer pra vocês com todas as letras que ele realmente tem uma boa qualidade de som. Hoje você pode encontrar ele aí por cerca de R$150, com a qualidade que ele oferece. Esse é um preço justo pra ele. Inclusive, um dos fones que eu mais utilizei aqui foi o Xiaomi Mi Sports Mini. Que é um fone de ouvido que é Bluetooth também, só que ele é ligado um no outro, né? Que eu coloco aqui em volta da orelha. Que eu particularmente gosto mais desses fones também. É, porque como eu faço muita atividade física, geralmente eu uso ele quando vou fazer alguma atividade. E em alguns momentos que eu quero tirar o fone rapidamente, é só eu tirar aqui da orelha, deixo ele aqui ficar em torno do meu pescoço. Já esses aqui não, eu tenho que tirar e ficar segurando. Então, cabe a você escolher um melhor fone que melhor se adapta ao seu uso cotidiano. Mas, esse aqui também é um ótimo fone. Inclusive, ele tem dois botões aqui. Não sei se vocês vão conseguir... Deixa eu focar aqui. Esse é o tamanho dos fones, né? Eles têm uns botãozinhos aqui, ó. E você liga e desliga ele, né? E aí ele vem nessa caixinha aqui também, ó pessoal. Ele vem nessa caixinha. Vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui. Só colocar aqui dentro. Ele já começa a recarregar. Deixa eu colocar ele aqui e guardar pra vocês verem. A partir do momento que você coloca ele dentro dessas caixas aqui, se ele estiver ligado, estiver conectado ao smartphone, ele para de tocar, né? Porque ele começa a recarregar. Enquanto essas luzinhas vermelhas estão acesas, está mostrando que ele está sendo recarregado. Tirou da caixinha. Inclusive, aqui atrás da caixinha tem um conectorzinho para o cabo micro USB para você recarregar na tomada. Tirou ele da caixa, dá um toque aqui e ele já começa a conectar automaticamente ao meu smartphone. Ele já está tocando aqui, ó. Já está tocando. Agora tem o lado correto. O lado R e o lado L. Você tem que ajustar perfeitamente nos seus ouvidos para ele não acabar caindo, né? Porque como ele é solto um do outro, né? Mas aqui, ó, se você encaixar perfeitamente ele não cai fácil, não. Você pode pular, fazer um monte de coisa que ele não vai cair fácil, não. Vocês podem ver de perto aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouco mais. Como é que está ele aqui? Ele está encaixado pra cima aqui. Essa ponta não é assim, ó, não. No meu ouvido ele não encaixa assim, ele encaixa assim, mas pra perfeitamente aqui, ó. Aí está bem encaixado. Aí eu posso mexer bastante que ele não cai. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Olha, né? Esse aqui eu estou sentindo que ficou meio solto. Aí tem que encaixar perfeitamente. E é isso. Essa é uma última opção. Cabe você escolher ele ou não. E os links de compra estão na descrição do vídeo. É basicamente isso, né? Porque fone de ouvido não tem muito o que falar. E é isso. Qualquer outra dica, qualquer outra sugestão, deixa nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.